O Cruzeiro se recuperou da derrota para o Juventude, vencendo a sexta partida seguida em casa neste Campeonato Brasileiro. E agora começa uma semana decisiva da melhor maneira possível. O São Paulo também venceu na rodada e a diferença de nove pontos permanece. As ausências de Dorival Júnior e Mano Menezes, suspensos pelo SDJD, deixaram em evidência os auxiliares técnicos Ivan Izzo e Sidney Lobo. É uma situação que aconteceu, já é o terceiro jogo aqui nos gramados, mas o Mano enxerga bem lá de cima também e tem entrado em contato comigo por telefone. É estranho, né? Acho que quem tinha que estar aqui era o Dorival e o Mano Menezes. Enfim, vamos procurar do nosso lado e dar continuidade no trabalho. Em lugares diferentes no estádio, Mano Menezes na tribuna de honra e Dorival Júnior na cadeira especial, viram o Cruzeiro dar o primeiro chute no gol aos 22 minutos. Também sem eficiência, o Grêmio responde ao melhor estilo de Diego Souza. O chato 0x0 seria o resultado do primeiro tempo, mas o boliviano Marcelo Moreno não deixou. Cruzeiro 1x0. O Cruzeiro não é Moreno e mais 10. É ele, o goleiro Fábio e mais 9. Diego Souza soube o porquê. Para quem ainda duvidava, esta é a prova final. Marcelo Moreno faz 2x0. O Cruzeiro vence o jogo e ele o duelo particular com o goleiro argentino Sarra. Antes de se apresentar à seleção boliviana, Moreno avisa. O Cruzeiro não depende só do atacante, depende de todo o grupo, que é isso que faz a diferença. Então, quando um ganha, todo time ganha.